11 horas e 39 minutos, estamos de volta com mais informações de polícia. A gente vai agora lá para o presidente Figueiredo, a agência dos Correios foi assaltada na manhã de ontem. Segundo a polícia, os bandidos levaram cerca de 20 mil reais. Notícia que a gente traz de presidente Figueiredo, região metropolitana da capital, agora na tela. O assaltante entrou por trás da agência dos Correios. Ele derrubou este tapume de alumínio e cerrou a grade da janela da agência. Uma testemunha viu na hora que o assaltante correu. Quando chegamos, era um voto de 15 para as 8, nós ouvimos barulho de alumínio caindo e a gente veio no olhar. Quando a gente olhamos, vimos um rapaz saindo, mas ninguém viu o rosto dele porque ele estava com o negócio no rosto. Encapuzado. Amarrou e com a bonchila na costa ele era magro, alto. E foi embora. Não deu para ver. Um aviso comunicava que a agência não teria atendimento nesta terça. O gerente não quis falar sobre o assunto. Nossa equipe não foi autorizada a pegar imagens dentro da agência dos Correios, mas a polícia informou que ao todo foram levados cerca de 20 mil reais. Ainda de acordo com a polícia, o assaltante entrou de madrugada e só saiu no início da manhã após ter conseguido levar a quantia em dinheiro. Por volta das 4 horas e 50 minutos e ficou ali numa área, no mar de um corredor, aguardando a entrada do gerente, que foi por volta das 7h30 da manhã. Quando o gerente entrou, que ele desligou o alarme e que entrou a essa sala, ele rendeu o gerente e levou até a sala do cofre, obrigando a abrir o cofre de onde foram levados os valores. A polícia federal já foi comunicada e a agência dos Correios aguarda a perícia no local. O caso está sendo investigado. Que dia difícil que foi ontem, viu? Foi um dia muito difícil, tanto aqui para a capital quanto aí para a região metropolitana. A gente também vai trazer informações lá de Parintins, você que está acompanhando o programa da comunidade, mais um assalto às agências dos Correios. E a gente também vai trazer um assalto à Casa Lotérica. Sabe por que os bandidos visam muito esses dois locais? Porque são locais que acumulam dinheiro, porque são locais que recebem pagamento. Você pode fazer pagamento na Casa Lotérica e pode fazer pagamento também nas agências do Correio. E eu estava pensando aí nessas duas reportagens que a gente vai trazer, trouxe essa agora e vai trazer uma agora para você que está do outro lado, sobre como trabalhar isso para garantir a segurança. Porque são duas empresas públicas que recebem aí dinheiro que não tem a mesma segurança de um banco. Então isso precisa ser trabalhado, mas antes disso eu vou chamar mais esse caso aqui para você que está aí do outro lado. O bandidos assaltaram uma agência, uma Casa Lotérica, na Colônia Antônio Aleixo. A gente vai acompanhar agora na tela. Segundo informações da Polícia Militar, os dois assaltantes chegaram em uma moto CB300 e se aproveitaram do momento em que o proprietário da Lotérica chegava com a filha do horário de almoço e estava abrindo o estabelecimento. Os dois se aproximaram, a ação foi rápida. Eles logo anunciaram o assalto, invadiram o local e saíram da Lotérica levando a quantia de 65 mil reais. O caso foi registrado no 28º Distrito Integrado de Polícia. Viu aí o que a Cíntia Valladares trouxe para a gente agora? 60 mil reais. Olha só o prejuízo que esse proprietário dessa Casa Lotérica teve. Ainda bem que foi só um prejuízo financeiro, não foi prejuízo físico, ninguém sofreu nada, graças a Deus. Mas a gente precisa repensar isso. A gente sabe aí que os bancos, a Caixa Econômica, libera esse tipo de pagamento para a Agência dos Correios, que tem aí esse vínculo com o Banco Central para justamente receber essas contas, para poder facilitar a nossa vida. Mas, pelo visto, está facilitando também a vida de bandido. Porque o bandido acaba chegando nesses locais, sabe que tem numerário, sabe que tem dinheiro ali circulando, e acaba vendo ali uma possibilidade de fazer um dinheiro rápido e não tem a segurança que tem as agências bancárias. Porque as agências bancárias têm porta giratória, têm detector de metal, têm segurança o tempo todo ali armado, e não tem isso nem na Casa Lotérica, nem na Agência dos Correios. Quem trabalha lá é que fica à mercê dessas vontades aí e dessa atuação desses bandidos criminosos que vivem de tirar o suor das pessoas. Olha só o que a gente vai trazer para você, são 11 horas e 42, é isso o diretor aqui? 11 horas e 42, 11 horas e 43, a gente continua com a nossa ronda policial. A gente trouxe dois casos de assaltos que, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Mas, infelizmente, a gente vai trazer uma informação agora para você de um assalto em que uma pessoa acabou morrendo. O caso aconteceu no Ajuricaba e uma professora foi assassinada ao reagir a um assalto. Ela estava voltando para casa quando foi aí interceptada por um bandido que acabou tirando a vida dela. O caso aconteceu na zona centro-oeste, que traz as informações para a gente. É Marquinhos Pereira na tela. Foi isso mesmo. Foi por volta de 5 horas da tarde. A professora Rossi Cleide Saraiva de Souza voltava da escola Raimundo Gomes Nogueira com uma colega dela, uma outra professora, quando as duas foram abordadas por dois bandidos em uma moto vermelha. Eles anunciaram o assalto, pediram a bolsa da professora Rossi Cleide. Ela entregou, mas se assustou, gritou. Eles acabaram disparando e um dos tiros atingiu o peito dela. A outra professora também se assustou, saiu correndo. Eles ainda tentaram atirar, mas não conseguiram porque o pente da arma caiu no chão. A professora ficou jogada ali no local, a outra saiu em desespero. Os dois fugiram na moto. A polícia ainda procura por eles, ainda tenta identificá-los e o caso é investigado. Marquinhos Pereira parou agora. Que tristeza, viu? Marquinhos trouxe essa informação triste pra gente, infelizmente. Mas não foi só esse caso. A gente vai trazer outra informação pra você também sobre o jovem. Ele tinha 23 anos e também foi morto na manhã de ontem. Olha só essa notícia que a gente vai trazer pra você. Ontem a Maré não tava pra besta. A bandidagem tava na rua fazendo crime, cometendo assassinato, cometendo latrocínio. E a gente vai trazer mais dois casos de latrocínio que aconteceram ontem também. Uma dessas pessoas morreu de manhã ainda, ali no Boulevard, aqui em frente a uma loja aqui no Boulevard. E a outra na Cachoeirinha, na zona centro-sul da cidade. Vamos acompanhar na tela. O primeiro caso foi às 10 da manhã na rua Comendador, no centro. Rosivaldo Miranda, de 23 anos, foi morto com quatro tiros ao reagir um assalto nesta loja de bicicletas. O suspeito, Caio Souza dos Santos, de 19 anos, roubou 500 reais e teria tentado fugir com a moto da vítima. A vítima estava na moto, ela tava fazendo conserto, no caso, tava fazendo conserto aí na moto dela. Aí o assaltante já tinha descido, subido, saiu a pé. Aí na terceira ele entrou, fez o assalto e já queria fugir com a moto do rapaz. Aí no caso o rapaz reagiu e aí aconteceu. O outro caso foi na Avenida Castelo Branco, no início da tarde. Edivaldo Matos, de 53 anos, também foi morto em uma tentativa de assalto. Segundo testemunha, a vítima abastecia o carro neste posto de gasolina. Dois homens em uma moto, um deles armado, pediram para o motorista entregar o dinheiro que ele havia sacado no banco. A vítima negou a informação e levou dois tiros. Edivaldo estava com o carro emprestado do cunhado dele e iria à loja comprar um outro. Foi pegar a filha dele no distrito, na fábrica, pra tirar um dinheiro. Aí pra ir na concessionária tirar um carro. E agora eu chego no momento, sem ser boa notícia, que aconteceu essa fatalidade. O trânsito no local ficou congestionado e precisou ser desviado por agentes do Manaus Trans. Os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Que situação, né? Que tristeza ontem, viu? E olha, gente, todo mundo diz, uma das coisas que mais se menciona é não sacar grandes quantias em bancos. Sempre tem alguém de olho em você dentro do banco, infelizmente. Então, segundo as informações do Cunhado, parece que esses ladrões sabiam que essa segunda pessoa aqui, o Edivaldo, tinha realmente um dinheiro ali no poder dele, porque ele ia comprar um outro carro. Ele negou a informação e acabou morrendo. Não vale a pena. A gente está trazendo pra você aqui três casos em que se reagiu, em que se acabou tentando se livrar do assalto e infelizmente as três pessoas morreram. Um dia de muito trabalho pra Secretaria de Segurança Pública, um dia de muito trabalho pra Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, um dia de muita tristeza pros familiares dessas três pessoas que morreram, e muita tristeza pra todos nós cidadãos. Todos nós que, de algum jeito, também sofremos com a perda dessas pessoas, porque uma sociedade em paz, uma sociedade pacífica, não pode ter esse tipo de atuação. E, enfim, a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando pra tentar chegar aí às autorias desses outros latrocínios. Um deles já foi parcialmente desvendado, que foi o latrocínio do jovem de 23 anos da manhã. Um dos bandidos acabou sendo preso na hora, o outro está foragido, e o Fred Rocha está lá na Secretaria, o Juscelio Paiva, desculpe, o Juscelio Paiva está lá agora na Secretaria pra justamente conversar com o delegado Orlando Amaral, com o secretário de Operações da Secretaria de Segurança Pública, Orlando Amaral, pra tentar entender o que é que tá acontecendo, e principalmente pra gente saber o que a Secretaria de Segurança Pública vai fazer, e vai tratar pra trazer uma resposta pra sociedade, que a gente já sabe que trabalham muito, trabalham intensamente lá com isso. e o Juscelio Paiva vai conversar com o Orlando Amaral agora. Juscelio, bom dia. Pois é, Marcelas, mas são três casos onde nós podemos perceber a impotência das vítimas que foram assassinadas ontem nesses três latrocínios que ocorreram aqui na capital. Em números, desde o dia 1º de abril até agora, foram cinco latrocínios, que é o roubo seguido de mortes registrados aqui em Manaus. Nós estamos com o secretário de Operações da Secretaria de Segurança Pública, aqui do Amazonas, Orlando Amaral, que vai explicar sobre esses casos, delegado. Foram três casos ocorridos em áreas distintas da cidade, mas que chamam a atenção pela crueldade como foram praticados. Exato. Isso é uma situação atípica que aconteceu na data de ontem. São crimes que aconteceram em três pontos distintos da cidade. São casos que não têm relação um com o outro, não se pode atribuir isso aí ao mesmo grupo. Mas a Secretaria de Segurança está trabalhando nisso. Determinou que a delegacia de roubos e furtos se empenhe no caso, para que a gente possa chegar nessas autorias. No caso específico do rapaz de 23 anos, que é o Mr. Amazonas, um já foi identificado, já foi preso. Não sabemos ainda se tem efetivamente um segundo participante ou não, mas isso já está sendo levantado pela delegacia de roubos e furtos. E o Secretário de Segurança já está dando apoio também a essa delegacia, para que a gente possa esclarecer esses três crimes e dar uma resposta à sociedade. Agora, o que chama a atenção, além da forma como foram praticados, como todo roubo que seguiu e terminou aí na morte das pessoas, é que eles reagiram, ou pelo menos ficaram ali em pândalo e com medo, e os assassinos acabaram atirando e tirando a vida ali de pessoas inocentes. Nós temos uma experiência aí de oito anos à frente da delegacia de roubos e furtos, lidando com diversos tipos de crimes, notadamente os crimes de roubo e latrocínio. Com essa experiência, a gente pôde verificar que o assaltante, ele nunca vai com a intenção de matar, ele vai com a intenção de roubar, e querendo sair da cena do crime o mais rápido possível. O que se verifica é uma situação de, às vezes, de reação efetiva da pessoa, no caso aí do Mr. Amazonas, um cara grande, forte, que informação dão conta de que ele, de fato, reagiu efetivamente. Mas também tem as situações em que a gente verifica uma reação, o que a gente chama de reação involuntária da virgem, um movimento brusco. A gente está acompanhando aí informações do secretário de Operações da Secretaria de Segurança Pública, Orlando Amaral, que tem uma vasta experiência à frente da delegacia de roubos, furtos e defraudações. Ele está trazendo informações para a gente aí sobre como vai ser a atuação da Secretaria de Segurança, nesse momento, principalmente da Secretaria de Inteligência, para se tentar desvendar aí quem são os outros envolvidos nesses latrocínios. A gente já tem um envolvido, que é o do Mr. Amazonas, como a gente trouxe aí, como ele também informou, que foi um jovem de 23 anos, que foi assaltado em frente a essa loja aqui no Boulevard, olha, na ciclista. Esse aqui é o homem que morreu de 23 anos, um jovem que tinha uma vida inteira pela frente, infelizmente, ele foi tentar reagir. A gente está acompanhando imagens do homem que foi preso num exato momento. Ele está assim, todo, todo, infelizmente, está aí todo surrado, né? Não posso nem saber se usa essa palavra, infelizmente. A gente diz, infelizmente, porque a gente não tem que bater, mas a indignação é muito grande. Ele matou o rapaz, matou um homem de 23 anos, apanhou da população. A viatura chegou na hora e conseguiu tirá-lo ali da voracidade da população, da massa que estava ali espancando ele. Ele era personal trainer, estava estudando educação física, ia se formar. Foi eleito aí Mr. Amazonas por causa do corpo, porque era praticante de musculação, também era modelo. Quer dizer, era um homem que tinha uma vida inteira pela frente, tinha uma namorada, que acabou postando também nas redes sociais. Esse dia é lamentável, mas infelizmente foi uma pessoa que acreditou na força dele, que acreditou no tamanho dele e achava que ia dar conta de um revólver. Não dá, gente. Não dá para dar conta de um revólver. Não importa o tamanho que você seja, não importa a experiência que você tenha, nem que você seja ali um lutador de artes marciais, você não vai dar conta de uma bala. Porque ninguém é Matrix. Ninguém é Matrix, ninguém desvia de bala. Não dá para desviar de bala, então o ideal é que não se reaja. Treina na cabeça. A gente, infelizmente, tem que estar preparado para tudo, a gente tem que torcer para que o melhor aconteça. Mas tem que estar preparado para o pior. Então treina na tua cabeça, se condiciona. Se Deus o livre, Deus o livre, eu for assaltado, se eu chegar um assaltante, eu vou entregar tudo, não vou reagir. Porque às vezes, como o delegado acabou dizendo aqui para o Juscelio Paiva, você tem uma reação que não é uma reação contra o assalto, mas é uma reação do tipo grita, do tipo se assusta, joga a bolsa na pessoa. Então é preciso que você tenha um pouco de frieza, é preciso que você tenha um pouco de consciência, porque essas pessoas aqui, elas vão para matar e para morrer. Mas elas não querem morrer, elas querem roubar o que você tem e levar e vai embora. E nessas horas, entrega tudo, entrega carro, entrega o telefone, entrega a moto, que o Mr. Amazonas, no caso aqui, infelizmente, não queria entregar a moto dele. Ele estava, inclusive, lá na ciclista, que é a loja que tem aqui, botando acessórios na moto, né? E, infelizmente, ele reagiu e acabou morrendo. Essa mão que você está vendo aqui é do homem que, supostamente, teria sacado um valor no banco e iria comprar um carro zero. pegou a filha para, justamente, ir comprar o carro. Estava com o carro do cunhado e os bandidos devem ter visto ele sacando o dinheiro no banco e ele acabou dizendo que não tinha o dinheiro. E, infelizmente, aí a gente viu que ele acabou morrendo também, né? A gente trouxe aí outras informações para você também sobre a professora. A professora que também acabou aí, acho que, lutando com ele, né? E levou um tiro no peito. Então, esse foi o balanço que a gente trouxe para você aí, de pelo menos três desses três latrocínios que aconteceram na cidade. O Juscelio Paiva, antes de ir, ele estava ao vivo agora falando lá, na Secretaria de Segurança Pública, com o secretário de Operações, Orlando Amaral. Mas, mais cedo, ele foi conferir como é que estava o andamento da cidade, os velórios das vítimas. Mas, infelizmente, ele teve que ir lá para poder conversar com os familiares e tentar saber qual é, o que acontece no dia depois da tragédia, né? E a gente vai trazer informações agora para você que tem na tela com o Juscelio Paiva, aqui no Agora. Nós voltamos na rua onde a professora Rosiclete Saraiva foi assassinada ontem à tarde aqui no conjunto Ajuricaba, zona centro-oeste de Manaus. Como dá para perceber, as ruas desertas facilitam a ação de criminosos e é isso que os moradores aqui do conjunto temem. Eles evitam até sair de casa. Foi o que ocorreu ontem, quando a professora retornava da escola, acompanhada de outra professora, foi baleada e ainda demorou um tempo até ser atendida. De acordo aqui com os moradores, ela caminhava para ir para a casa dela, que fica duas ruas depois da rua 10, onde ela foi surpreendida pelos dois criminosos. Nós também acompanhamos durante a manhã o velório do fisiculturista Júnior Diniz, ele que foi assassinado com quatro tiros na tarde de ontem no centro da capital. O velório foi marcado pela comoção de familiares e amigos que não aceitaram a forma brutal como o fisiculturista foi assassinado. Parecia que tinha arrancado uma parte do corpo, porque era um irmão, cara. É doloroso, foi muito doloroso. Júnior Diniz era bastante conhecido aqui na capital, ele que foi escolhido o Mr. Amazonas Tour em 2015 e já se preparava para o campeonato deste ano. O corpo dele foi levado hoje para a cidade de Santarém, no Pará, um pedido dele próprio, que queria ser enterrado quando morresse ao lado do pai em Santarém, no Pará. É muito machucante você estar velando um corpo que foi tirado por bandido e nós queremos justiça com a perda do meu sobrinho, do sobrinho filho que eu lutei desde a hora do parto, da mãe dele nesse colo aqui. E não foram só esses dois latrocínios que deixaram a capital assustada. Um homem identificado como Edivaldo Matos também foi assassinado de forma brutal, como já informado em um posto de gasolina na Cachoeirinha, na zona sul da capital, também foi velado e enterrado hoje aqui em Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Pagos. O Juscelio trouxe esse resumão aí de como os familiares estão enfrentando toda essa dor, de como os familiares estão passando por todo esse sofrimento. A gente vê aqui os familiares no enterro do Júnior, do Júnior Diniz, que infelizmente teve a vida cerceada com 23 anos só, com 4 tiros, que aconteceu lá no bairro da União, o velório dele. Ele foi morto com 4 tiros, minha gente. Olha, gente, vocês que assistem o programa da comunidade veem que eu sempre comento aí que a gente não pode agredir, bater, matar, mas é difícil. É muito difícil a gente ter, né, essa reação aí pacífica, né, ter essa reação pacífica diante de uma violência brutal como essa. A gente vê aí que o homem reagiu, que foi preso, ele acabou atirando 4 vezes contra o Júnior Diniz, que devido ao tamanho dele, você vê que é um homem extremamente grande, extremamente forte, muito saudável, achou que ia dar conta do assaltante, que era um homem pequeno, mas infelizmente ele estava com uma arma. E ele quase descarregou a arma toda em cima do Júnior Diniz, infelizmente. A moto estava lá, ficou lá, o homem acabou correndo, não levou a moto e foi por causa da bendita da moto que tudo isso aconteceu. Ah, mas era a moto dele, ele trabalhava para isso. Claro, a gente entende. Era a moto dele, ele trabalhava para isso. Mas se ele tivesse entregue a moto, podia ser que ele ia recuperar essa moto? Podia, podia ser que não, mas ele ia estar com a vida dele. E uma vida não tem preço, não tem valor. Qual é o valor da minha vida? Qual é o valor da sua vida? Não é um carro, não é uma bolsa, não é um celular. O valor da minha vida não tem preço. Eu entrego tudo. Leva carro, leva moto, leva bolsa, leva tudo, minha gente. É assim que a gente tem que fazer. Baixa a cabeça, levanta a mão, diz, eu não vou reagir. Leve o que você quiser. E acabou. E fica vivo. Porque você é vivo, você recupera. Porque Deus te compensa. Deus compensa os seus filhos que estão sendo vítimas de injustiças. São 11 horas e 59 minutos. Daqui a pouco vai virar o relógio. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Infelizmente a gente continua falando de roubo. Infelizmente a gente continua falando de pessoas que acabam levando as coisas dos outros. E vamos falar agora de uma moto que é sempre o foco de quem é ladrão. Por quê? Porque é fácil de cortar o caminho. Eles normalmente roubam motos para cometerem assaltos. É difícil você cometer um assalto com um carro. Porque o carro pega engarrafamento e tudo. Só se for durante a noite, né? Mas normalmente moto é usada para assalto. E essa moto aí foi roubada. É uma moto modelo Yamaha Factor preta de 2010. Placas NPA 3739. Ela foi roubada ontem na Compensa 2, na Avenida Oscar Borel. A moto estava na frente da casa do dono. E alguém foi lá, ligou a moto sem a chave. Deve ter feito uma ligação direta. E levou a moto. Olha só a situação que a gente traz para você, né? Essa moto aí não era uma moto para passeio não, minha gente. Era uma moto de trabalho. O dono da moto, que é quem está na moto agora, que você está acompanhando a foto, usava para fazer entrega, usava para fazer trabalho, para tentar ganhar um dinheirinho e melhorar um pouco a vida. Mas, infelizmente, veio o dono, né? Que se acha dono, foi lá, levou a moto da frente da casa dele. Olha só que coisa triste, né? Mas ladrão a gente não pode, infelizmente, nem contra. Porque ladrão sempre faz milagre. É impressionante como ladrão consegue levar as nossas coisas. Se fosse, a gente não conseguia ligar. A gente dava a chave e nem atava. Agora ladrão faz logo a ligação direto e leva a moto. E essa moto foi roubada ontem. Então, quem tem alguma informação dessa moto, tem telefone diretor para contato? Liga para a gente, que a gente entra em contato com a pessoa. Liga 3307-3951, 3307-3952, que a gente entra em contato com o dono da moto. Doze horas e um minuto, você que está aí do outro lado. A gente vai trazer informações de palitos, porque lá a onda de assaltos também está trazendo dor de cabeça. Tadeu de Souza vai trazer informações de uma mulher que reagiu ao assalto. É essa aí que você está vendo. Mas é já, já. Depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho